Você é um executivo experiente, trabalha há muitos anos e adquiriu muito conhecimento e várias habilidades. Acontece que nesse momento você se sente meio estagnado na profissão, não encontra o devido reconhecimento na empresa e nem ganha a remuneração que merece. Uma outra insatisfação é que você olha para todos esses anos de dedicação à sua carreira e vê que não conseguiu construir um patrimônio compatível com todo esse tempo de trabalho. E aí você pensa em uma outra maneira de ganhar a vida, talvez vendendo o seu conhecimento, vendendo a sua experiência, mas não sabe por onde começar. Se é esse o seu caso, eu garanto que posso te ajudar. Eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria e nos últimos 20 anos eu fiz mais de 10 mil horas de atendimentos em consultoria empresarial e treinamentos na formação de gestores e na formação de executivos. Nesses últimos tempos eu tenho me dedicado a ajudar pessoas como você a fazerem uma transição de carreira de forma inteligente e bem planejada, ajudando você a viver do seu conhecimento na forma de consultoria empresarial. Se em algum momento da sua vida você já pensou em se tornar consultor de empresas, você precisa conhecer o meu treinamento. Agora se você quer realmente viver da consultoria empresarial, com muito mais autonomia, realização financeira e com muito mais tempo para a sua família, eu peço para você clicar no link indicado aqui na descrição desse vídeo, que ele vai te levar direto para a página oficial do meu treinamento. Lá você vai encontrar informações completas sobre o meu treinamento e sobre como eu posso te ajudar a fazer essa transição de carreira de modo que você possa viver integralmente da consultoria empresarial. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.